Olá pessoal, aqui é o Virgílio e eu estou gravando esse vídeo aqui em resposta a um questionamento da Eduarda, que também pode ser o de vocês. Na hora da gente compartilhar a nossa cena do luxo, a gente trabalhou com referências e é necessário que a gente tenha bastante cuidado em relação aos caminhos desses arquivos, porque eles podem desaparecer da cena. No caso, a gente tem o arquivo do luxo e fez uma referência para o arquivo da bolinha. Se na hora de compartilhar esses arquivos a gente não respeitar a mesma ordem de endereços do arquivo em relação um ao outro, o Blender não vai conseguir encontrar mais a bolinha, porque ele faz uma referência, essa bolinha não está importada para dentro da cena, ele apenas faz um link, uma referência externa mesmo. Então, suponhamos que nós temos aqui no Windows uma pasta C, usuários, nome da pessoa, Blender, Luxo e dentro dessa pasta Blender tem uma subpasta chamada Assets e lá vocês fizeram o link para a bolinha. Se a gente mudar alguma coisa nesse endereço aqui, ou mudar a pasta, ou trazer a bolinha para cá, para a mesma pasta do Luxo, o Blender não vai conseguir encontrá-la. Então, a gente tem que respeitar essa parte verde aqui. A gente pode até desconsiderar a parte de trás, mas a gente vai ter que levar em consideração a pasta onde o Luxo, a cena principal está, e o caminho que o Blender precisa percorrer para chegar até a bolinha. Então, se houvesse uma pasta anterior, a gente teria que considerar a pasta anterior também, mas como são subpastas a partir daqui, a gente precisa considerar só a parte verde. Porque, por exemplo, para eu abrir no Linux, você manda do Windows e eu abro no Linux aqui, a parte para trás aqui vai ser diferente. O Linux não tem o C2 pontos, por exemplo, é uma distribuição de pastas diferentes, mas desde que essa estrutura seja mantida aqui em verde, o arquivo vai funcionar para mim. Então, vejamos aqui no Blender. Eu tenho aqui o meu arquivo do Luxo, que se agora eu vier na minha pasta e trouxer o arquivo da bola para outro lugar, vamos supor que eu quero, talvez só renomear, coloco bola 2. Agora, se eu vier aqui e pedir para abrir o arquivo do Luxo novamente, a gente vai receber um conjunto de erros aqui, porque o Blender foi incapaz de encontrar a biblioteca. E para a gente corrigir isso, a maneira mais fácil seria eu vir aqui e salvar como bola novamente, manter o original, então agora eu posso reabrir o arquivo e ela vai estar lá, funcionando, ou quase funcionando. Eu já percebi que o Blender está com um pequeno bug, que eu preciso fazer o link novamente. Mas talvez se eu fechar aqui sem salvar e abrir o Blender novamente, talvez ele dê certo. Se não der, eu vou mostrar aqui como corrigir esse problema. Vou esperar o Blender abrir aqui. Então, abri o meu arquivo do Luxo, vamos ver. Ele continuou com o mesmo problema ali, que a animação não está funcionando. Antes de corrigir, eu também vou demonstrar uma outra maneira da gente fazer isso aqui funcionar. Eu vou chamar isso aqui de bolinha 2, bola 2, e vou reabrir o arquivo do Blender. A gente vai ter os erros. E se eu quiser, então, corrigir no próprio Blender, sem precisar renomear, eu posso vir aqui no Outliner, que por padrão ele vai estar aqui em View Layer, que a gente já está acostumado a ver os arquivos e a distribuição dos objetos. Mas se eu mudar aqui nesse item e vier aqui para Blender File ou Orphan Data, mas eu vou aqui em Blender File, já que eu sei que é uma biblioteca, eu posso vir aqui em Libraries e em Bola, eu posso agora clicar sobre ela, clicar com o botão direito e escolher Relocate, que é procurar novamente. Agora eu posso selecionar o meu arquivo e pedir para buscar novamente, que o Blender vai achar essa bolinha lá. Acontece que a gente já vê aqui que acontece, tem um problema. A gente, embora tenha o rig, a bolinha invisível, a gente vai precisar refazer o link. Então, novamente, a gente vai agora pressionar F3 aqui e vou pesquisar por Make Links. No objeto, vamos lá, é Relations, e Proxy, desculpe. E agora eu escolho aqui a Armature, que isso aqui vai fazer com que agora a Armature esteja aqui, que eu possa selecionar a animação da bolinha, que agora ela vai funcionar corretamente. Então, depois de fazer o Proxy, eu preciso vir aqui no Action Editor e carregar aquela Action, aquele conjunto de keyframes que eu já tinha salvo para a bolinha. Então, agora ela funciona corretamente. Eu posso salvar o meu arquivo do Blender e compactar os meus arquivos. Então, se eu quiser exportar essa pasta aqui, eu vou salvar o Bola 2, o Luxo, e as minhas pastas de... minha pasta de imagem. Então, eu vou selecionar todas essas aqui e vou comprimir e chamar o Luxo Junior. E agora eu vou ter um arquivo zipado, que tem todas as minhas bibliotecas e todos os meus arquivos. Assim que ele confirmar aqui, eu vou ter o meu arquivo, que eu posso abrir agora. e eu tenho aqui a minha distribuição correta com todas as bibliotecas que fazem parte do arquivo do Luxo. Certo? Então, é isso, pessoal. Qualquer coisa é só me fazer novas perguntas lá no fórum. Obrigado e até mais.